Vamos lá os corações apaixonados, a Daíldo e a Adriana e a Maria, vamos mexer com essa galera Outra enxonada Quando você for embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer, deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar, aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão, vai descobrir que ele é só ilusão Porque não fez amor como você queria E aí você vai ver quem dorme com o cara errado, e te deixa na mão depois de ter trançado E aí nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão, vai descobrir que ele é só ilusão Porque não fez amor como você queria Aí você vai ver quem dorme com o cara errado, e te deixa na mão depois de ter trançado E aí nem realiza suas fantasias Vem se apaixonar